Meus amores, novamente, história também é só uma revisão, tudo bem? Hoje é o dia da entrega do trabalho, né? Que ainda não conseguiu, não passou para a Tia Mônica, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Eu preciso desses trabalhinhos, porque eu estou avaliando vocês, tá? E assim, como a Tia Mônica passou o tempo, a atividade já de história, foi uma coisa simples. Então, vai dar para vocês fazerem lá sobre a história. O que vocês vão pegar? Vocês vão pegar o livro de atividade de reforço e vocês vão fazer as questões das páginas. É, atividade de reforço. De reforço. A Tia sempre coloca no... Antes de vocês fazerem. Então, as páginas são 69 e 70. Tá bom? Aí vocês vão fazer essa atividade logo agora no finalzinho. A Tia vai vir corretinho. E eu vou explicar como é que é a atividade para vocês ficarem mais tranquilos e poder fazer até sozinhos, tá? Então, lá na questão número 1, você vai sublinhar as afirmativas verdadeiras lá na página da 69. Então, o que é que está falando? Toda criança a partir de 6 anos de idade tem direito de frequentar a escola. Isso é verdadeiro ou falso? A criança, quando ela completa 6 anos, ela tem direito de ter educação, de ter escola. Se for verdade, você vai sublinhar. B. Não é toda criança de 6 anos de idade que precisa frequentar a escola. Então, é assim. Vai se quiser. A criança de 6 anos que quiser vai para a escola. Se não quiser, vai para a escola. Ou então, aquele menino que mora lá no Curitiba vai para a escola. O menino que mora lá no Araponto não vai para a escola. É isso? Então, se essa for a verdadeira, você vai sublinhar. Se não for, você não vai sublinhar. Frequentar a escola é direito garantido por lei para todas as crianças a partir de 6 anos de idade. Isso é verdade ou mentira? Lembra que a Tia Mônica falou lá da lei? A criança que tem 6 anos, ela tem direito por lei de estudar. Se a mamãe não puder pagar a escola igual a de vocês, a criança tem escola pública para ela estudar? Então, se for verdadeira, você vai sublinhar lá para a Tia. Na número 2, a escola também é um local de trabalho para algumas pessoas. Marque X nas pessoas que trabalham na escola em que você estuda. Então, aqui na escola tem médico? Tem engenheiro? Tem psicólogo? Tem prefeito? O vereador trabalha aqui? A merendeira trabalha aqui? O porteiro trabalha aqui? A secretária trabalha aqui? O zelador? A diretora? A professora? Os alunos? Então, quem trabalha, você vai colocar. Tá? O X sim. Agora, e na sua escola? O que você gostaria que fosse diferente? Escreva abaixo algumas atitudes que possam melhorar o ambiente escolar que você frequenta. Então, isso daí é uma opinião sua. Então, é uma resposta pessoal. Então, você vai responder quando a gente voltar. Tia Mônica faz a correção. Observe a imagem e faça o que se pede. Então, olha só. Você tá vendo que tem uma escola antiga e uma escola mais moderna. Você tá vendo que a escola antiga, como é que era, o ambiente. Até a foto é antiga. A foto é em preto e branco. A outra é mais colorida. Então, a número 4. Todas essas questões, elas vão ser de respostas pessoais. Então, essas questões aqui, ó. A A, A B e a C, vocês vão trazer. Mas eu vou perguntar. Explique a diferença entre as duas escolas. Então, qual a diferença entre as duas escolas da fotografia? Converse com um adulto, de preferência com a vovó ou vovô e pergunte-lhe como a escola se ensinava. Então, vocês vão ter que perguntar lá para o vovô e para a vovó de vocês. Quanto que eram os meninos? O que que faziam os meninos? O que que faziam as meninas? O que ensinava na escola de hoje, de que você mais gosta? Isso também é uma opinião sua. O que que você mais gosta de fazer aqui na escola? Aí você vai para a página 70. Na página 70, vocês estão vendo lá o que que é a parte discente, docente e os membros da comunidade. Aí nós temos lá uma diretora, uma secretária, serviços gerais, porteiro, professora, bibliotecário, alunos, não é? E alunos. Aí você vai dizer, DI para a parte discente, DO para a parte docente, MC para a comunidade escolar. Ah, tio, eu tenho dúvida disso. Você vai lá no seu livrinho, você vai ver o que que é docente, o que que é docente, o que que são os membros da comunidade escolar. Aí você vai lá, pinte no diagrama palavras que indicam pessoas que trabalham na escola. E depois escreva o nome de cada uma delas, está no dia a dia da escola que você é, você estuda. Então, olha só, você vai procurar aí, né, no diagrama as palavrinhas e depois você vai fazer o que? Vai escrever o nome de cada uma delas. O que que é a função do zelador? O que que é a função do diretor? Qual que é a função do secretário? Do porteiro, do professor, do merendeiro? Então, você vai fazer isso daí e a tia Mônica vai corrigir logo agora, no finalzinho dessa aula, tá? Beijo no coração. Bom trabalho. Então, crianças, nós vamos fazer a nossa correção do livro de... Do livro de atividade de reforço, conteúdo de história, tá? Então, vamos lá. Número 1. Sublim as afirmativas verdadeiras. Letra A. Toda criança, a partir de 6 anos de idade, tem o direito de frequentar a escola. Isso é verdadeiro. Então, você vai, ó, sublinhar essa letra A, tudo bem? Letra B. Não é toda criança de 6 anos de idade que precisa frequentar a escola. Essa afirmativa é falsa. Toda criança tem que frequentar a escola, tá? Letra C. Frequentar a escola é direito garantido por lei para todas as crianças a partir de 6 anos. Essa afirmativa é verdadeira. Lembra que a tia Mônica falou? Tá na lei. A educação da criança, ela é garantida. Isso é verdadeiro. Se a mãe não puder pagar a escola, tem escolas públicas para atender o público de 6 anos. A escola é também um local de trabalho para algumas pessoas. Marque X. As pessoas que trabalham na escola em que você estuda. O médico trabalha aqui? Não. O engenheiro? Não. Psicóloga? Tem algumas escolas que possuem psicóloga. Nós não. Prefeito? Não. Vereador? Também não. A merendeira? Tem sim. A tia Anitta, né? Ela cuida da merenda das crianças. Tem porteiro? Sim. O tia Antônio, né? Secretária? Tem a Xélida. Zelador? Nós temos a tia Antônio, mas também temos a tia Ventura. Nós temos diretor? Não, nós não temos diretor. Nós temos diretora, tia Cris, Cristiane. Temos professora? Sim. E nós temos alunos? Sim, nós temos alunos, mas os alunos eles não trabalham na escola, eles estudam, né? Então, vamos lá. Número 3. E na sua escola? O que você gostaria que fosse diferente? Escreva abaixo algumas atitudes que possam melhorar o ambiente escolar que você frequenta. Então, isso daqui é uma resposta pessoal. Eu vou corrigir quando a gente voltar. Aqui, observe as imagens e faça o que se pede. Nós temos uma escola antiga, ela está exatamente desse jeito, toda em preto e branco. Agora, nós temos aqui embaixo. Está preta e branca a minha, mas a de vocês está colorida, tá? Uma escola antiga e uma escola moderna. Explique a diferença entre as duas. Você vai me explicar? É uma resposta pessoal. Então, quando a gente voltar. Converse com um adulto, de preferência vovó ou vovô, e pergunte-lhe o que as escolas ensinavam na época deles. O que ensinavam para os meninos e o que ensinavam para as meninas. Essas duas também são respostas pessoais. O que é ensinado na escola hoje que você mais gosta? De novo, uma resposta pessoal. Então, observe bem. Nessa página, nós temos várias respostas pessoais que nós vamos fazer a correção quando voltar. Agora, nós vamos lá para a página 70, tá? Use o código, relacione os grupos correspondentes. Corpo discente, corpo docente e membros da comunidade. O meu cortou aqui um pouquinho, mas dá para vocês lerem lá. O que é o corpo discente? Lembra que a Tia explicou? São os alunos. O que é o corpo docente? Professor. O que são os membros da comunidade escolar? Quem trabalha dentro da escola. Então, a diretora. Ele é um membro da comunidade escolar. Secretária. Membro da comunidade escolar. Serviços gerais. Membros da comunidade escolar. Porteiro. Membro da comunidade escolar. Professora. Corpo docente. Bibliotecária. Membro da comunidade escolar. Alunos. Corpo discente. Aluninhos, né? Que são os pequenininhos. Também é o corpo discente. Aí, lá na número 6, era para vocês. Pinte o diagrama com as palavras que indicam pessoas que trabalham na escola. Depois, escreva o nome de cada uma delas que está no dia a dia da escola em que você estuda. Então, nós encontramos aí zelador. Nós encontramos merendeira, de verde. Porteiro, de amarelo. Secretária. Na vertical, nós encontramos diretor e professor. Então, vamos lá para os nomes. A tia zelador. Tem vários zeladores, mas a tia Mônica colocou a tia Ventura. Nossa diretora. Cristiane. Secretária. Xélida. Porteiro. O tio Antônio, né? Que recebe a gente todas as manhãs e todas as tardes. Professora. A tia colocou só quatro, mas você sabe que tem mais. Tia Mônica, tia Gil, tia Viviane, tia Simone, mas tem tia Vitor, né? Tem outros tios aí. Merendeira. Tia Nita. Tudo bem? Então, essa foi a nossa atividade de história. Parabéns para quem acertou todas as questões. Quem não conseguiu acertar, faz daquele jeitinho que a tia Mônica explicou. Outra coisa, vou dar o recadinho. Na semana que vem, nós vamos começar as nossas atividades no livro de atividade complementar. Então, quem não veio buscar, venha buscar no livrinho, tá? Livrinho não, é a apostila, na verdade. A apostila de atividade complementar. Tudo bem? Beijo no coração. Fiquem com Deus.